Eu tô aqui no primeiro Sia e a cada boss a minha fruta sua vai evoluir Ou quase isso né, mas tem muito boss Eita fi, contra os primeiros eu me lasquei porque vai ser logo uma falquio velho Essa fruta aqui podre Mas beleza, bora lá hein mamaco, esse aqui com certeza não vai sobreviver Eu sei que já tem aqui um boss né, o famoso Shanks cara Eu já vou aproveitar pra rebocar ele Meu Deus cara, opa, opa, aqui eu já vou aqui desviar Essa fruta tem até que bastante ataque mas não tem dano Cara, fora que a gente tem dois ataques, só podem acertar um NPC Então é agora, ataca aqui o Bunny Crush O nome desse ataque é Tenebrosa, ele é o Quebra-Ossos Calma aí cara, que agora sim vamos derrotar mais um Arlonguezinho tá vindo, é pode vir rapá Beleza, só acabar com ele Eu tenho certeza que a gente consegue aqui É o Zé do Pombo fi, é o Zé do Pombo é forte demais É a última vez que eu vou usar essa fruta cara, finalmente Ou será que não né, porque eu evoluei pra uma Diamond e isso não é nada bom Eu é que já vou mandar pro boss E cara, bora pro próximo boss Caraca véi, modo Diamante Eu ainda tô aqui com as asinhas, perfeito É cara, pelo menos a gente tá conseguindo evoluir rápido com essa do Diamante E ela dá uma resistência gigante né, ó Um boss me dá 70 de dano, depois 30 mais 30 A minha vida vai generar mais aqui do que o dano dele E cadê esse boss cara? Ufa, ele tá ali véi, quase que eu me perdi E eu já vou mandar outra fruta com transformação aqui pro mocho É, agora eu não tô brincando não, cara Ah, Rupert E gente, tem muita fruta aqui, Zohan Caraca, eu não esperava que ia ser tanto assim Ativei aqui o modo com a transformação Muito braba, velho Aonde que o Luffy acelera o sangue pelo corpo E fica muito mais rápido Eita que sai da frente que o Luffy chegou pra assolar todo mundo aqui de Impel Down Tá vindo os dois aqui Guardas da prisão E eu vou lançar o Smash, uma habilidade que teleporta Ou a gente vai tão rápido aqui com esse chute Que caraca, não sabe nem o boss E pera, o do Flamengo já tá vindo aqui Beleza, eu vou lançar a sequência aqui de ataque, né O nome desse é o Rush Agora vai, hein Opa Nossa Eita, cara Acaino Essa lenda aqui é perigosa Mas eu vou começar com o melhor ataque Esse ataque dá muito dano, velho De verdade Só com ele, eu já tirei quase a metade da vida dele E nossa, que eu tomei esse socão aqui Doeu, hein Eu perdi mil de vida E eu só tenho três mil, cara Foi quase tudo Ai, ainda bem que essa fruta aqui é braba A fruta gush vai ser ativada E a transformação dela E a gente virar um fantasma sinistro Então dá pra enfrentar aqui até que bastante Porque eu vou ter duas vidas E ai, enfim, velho Que eu tô indo a mimir Pera aí Ah, cara Não, não, não Esse boss aqui já fez eu ativar, velho A forma do fantasma Beleza Vou ativar o Vzão Nossa, velho Os caras tão sendo estilo de luta Eita, que agora não sobrou aqui É nada do boss Esse daqui tá lascado Eu vou chamar aqui os meus parceiros Pega ele, gente Vou lançar aqui os ataquezinhos, né Pra eles terem um pouquinho mais de vida E durar um pouco mais Vamos lá, gente Pega ele, pega ele Ai, fi Não, ele matou os Jorginho do meu time Não, não é possível Ai, cara Assim não dá Um homem derrotou todo mundo ali Esse daqui é quase o último boss, cara E é claro que eu vou usar a braba Os meus parceiros já vai pra essa luta Ih, cara Eu acho que é porque eu tô com pouca vida Que eles saem na minha merdão Rápido Ah, vamos ver agora, então Eu tô com um pouco mais de vida E agora eles Eu acho que vai tá um pouquinho mais forte Ah, que nada, cara Ah, não, pera Que nada, nada, velho Os bichos acabaram com ele Agora, gente É uma fruta muito apelona É a Buda Ai, só deixa eu escapar desses meninos aqui E comer logo essa fruta Eita que eu tô do nada, mano Eu tô com todas as transformações Uma alça da Falcon Gear 2 do Luffy E também aqui o modo fantasma Até minha aura Tá meio transparente É o louco É, cara E de Buda aqui o boss não vai trancar, não Porque Buda é estilo de luta E comba com qualquer coisa, cara Eu já vou atacar aqui Habilidade Aniquiladora, velho Sério Esse negócio aqui é muito maneiro, ó Só sobrou aqui Um tequinha da vida, cara Agora Pega ele de novo, ó Meu Deus, velho A gente vai destruir geral Sai da frente É, agora vai no soco aqui Porque essa fruta, gente Tá imortal Mas eu vou ter que ir pra outro Sim, aí eu vou perder Todas as minhas transformações Ah, não Sobrou esse boss aqui Meu irmão Pega ele, cara Eu errei aquela Explosão no chão Como assim, velho? Não, minha Buda tá nervada Não é possível Cadê ele? Pra eu usar o maior como de todos Buda, clique, clique, clique Tô zoando Eu vou usar também as habilidades da Buda Mas isso tudo Porque todo mundo Usa o clique Bora lá então, cara Lança o V E beleza O boss aqui então Rapaz Ele não sobrou aqui Pra contar a história Comenta aí, galera A sua fruta zoã favorita Que eu mais uso No caso, é a Buda Mas a minha favorita mesmo É a Kitsune, cara Ô, fruta maneira Beleza Esse boss aqui também vai Ô, e esse boss é forte Mas como a gente é super resistente Não tem nem graça, fi O bicho saiu da jaula E eu já vou aceitar Esse laserzão Agora o boss aqui Tá lascado, mano Ele não vai sobreviver Pra contar a história De jeito nenhum aqui Opa Que eu ia não saber ouvir Ele cancelou Tá impossível, cara A Buda tá fraca É demais Só nessas habilidades Mas eu acho que é isso daqui É o último golpe, né Vamos ver Ai, cara Ele não morreu, não Peraí que eu vou assaltar o laser agora Eita Como que isso aqui não deu dano Peraí, velho Esse boss aqui É apelão demais Depois da Buda E a famosa Fênix Ah, essa fruta aqui Despertada É super apelona, velho Principalmente a regeneração de vida Ela não é uma fruta muito forte Porque o intuito dela É curar nossos aliados É, só que eu tô sozinho Eu queria uma amiguinha aqui, velho Pra ficar aqui, ó Já curando eles E me ajudando a derrotar os bosses Deixa eu ver se esse daqui tá despertado, ó Porque eu sempre deixo isso Não despertado por causa do bug De achar Leviathan Eu sempre ensino, velho Nos vídeos de bugs O modo pombo tá online E eu já vou usar a transformação mais forte aqui Impossível Cara, agora é só acabar com o boss Até o F aqui Da Fênix vira um ataque Vou usar a cura Porque assim eu vou acabar com o boss mais rápido Se bem que tá acabando também a minha estamina nesse ataque É isso, cara Mano, a Fênix acaba com a estamina Nem derrotei o boss e eu já gastei mais da metade Imagina o tanto que eu vou gastar só no próximo É, com a fruta da Fênix As lutas não podem durar muito, não Porque se durar você tá lascado A estamina acaba em dois segundos O boss da gravidade nem me acerta aqui com esses meteoros Eu tô toda hora voando, ó Ele levou um ataque Eita, segue esse boss aqui Não tá enxergando nada, cara Nem os meteoros me acertam Tô falando Uai, que observação Não tá funcionando aqui não, hein Porque o anime é potente, cara Eita, que agora é uma braba T-rex Essa fruta aqui é nota 10 Bora derrotar esse boss aqui, véi Deixa eu carregar Minha transformação mais forte Irmão, eu tenho que encher logo essa barra de fúria E acabar com esse boss Ai, fi Mas cadê meu modo aqui do dinossauro? Ruando pra carregar, véi Ai, ele carregou Tá até caindo agora os meteoros Junto Mano, vou ativar aqui as marcas muito loucas Agora do dinossauro Esse boss aqui Nem vai ter chance Então bora lá, velho Termina aqui de enfrentar E o almirante acabou de me congelar Ai, eu fui congelar de novo, velho Até dei uma giradinha ali Porque, caraca Já já eu vou me vir aqui Corre que minha barra de fúria aqui tá acabando Se bem que eu acho que vai ser ativada de novo Ai, finalmente Vou ativar a marca aqui do dinossauro nele Ele tá tomando aqueles danos por segundo Por causa dessas feridas Que a gente já lançou Pra usar aqui Vai ser a mamutona E olha A mamutona eu já vou apelar, gente Vou equipar o item que dá mais dano aqui Com fruta E ainda por cima Vou ativar a raça V4 Agora esse boss tá lascado de vez Ativei a transformação do mamute O bom dela Que ela não tem a barrinha aqui pra carregar Então ela é super útil E dá pra você aqui Rebocar todo mundo, cara Será que eu vou conseguir usar meu F aqui? Opa, eu acho que sim Eu vou usar só ele Nossa, agora eu extermino aqui qualquer boss Mano, não vai sobrar nenhum aqui Acabou esse daqui praticamente Eu venci já Ai, ainda tem esse aqui Se transforma logo Eu vou usar o F pra apelar mais ainda Nossa, agora eu posso até tomar um daninho E, cara Mamute com a raça V4 é muito forte Sério O boss não tem nenhuma chance Olha isso Eu já acabei com esse boss aqui E eu vou usar o cliquezão, né O Z E o X ainda Pra lançar os ataques pré-históricos Outra fruta que tem transformação É a própria Venom É claro que eu não deixaria de comer essa Então com a raça aqui V4 também Eu acho que eu já posso lutar contra o boss O único problema É que eu tô com pouca vida Porque pra ativar a raça V4 Eu tenho que apanhar muito, velho Opa, tive a transformação Agora vamos ver, velho Se vai funcionar A minha estratégia aqui É de deixar Venom bem mais forte O ruim é que esse boss aqui foi um pouco pra fora Opa, ele tá na dévoa Eu não tô enxergando mais nada Eu tô enxergando a minha própria dévoa aqui Que eu acabei de criar Mas agora vai Beleza Carrega esses ataques junto com o nevoeiro Beleza O boss tá aí na Mimir Pera aí, minha gente E aí Ai, fi Essa daqui vai ser cara Depois aqui É a própria Dragon Já mandei pro bucho Cadê esse boss, cara? Vamos aproveitar aqui Essa raça V4 Ué, mas cadê essa transformação do dragão Aqui que não chega nunca? Ah, o que que é isso, velho? A última aqui É a penúltima, né? Na realidade É a Leopard Uma fruta onde a gente virou um Leopardo sinistro Esse daqui é um dos bosses Então vambora Cara, eu já vou destruir esse daqui Eu acho, mano Eu acho que ele tem muita vida Isso sim Vamos lá, Leopard Funciona Ai, até enche aqui essa barrinha, cara Tá difícil Posso vai a Mimir? Até acabou minha raça V4 E caraca Nem eu tô acreditando Sério Depois dessa, velho Quase que aqui Eu que vou a Mimir Isso sim Vou mandar a Braba pro Bocho Kitsune A melhor do jogo Junto com a raça V4 Vamos ver se esse boss vai ser capaz De tancar aqui Uma das maiores forças do Blox Roots Eu tô carregando já minhas caudas Muito louca E cara Tamo na vida segunda E já tiramos a metade da vida desse boss, velho Essa fruta é muito apelona Caraca O boss nem vai ativar aqui minha raça V4 direito E a balinha Foi até pro máximo, mano Tá em 150 Caraca, essa fruta aqui é perfeita pra usar E aí, porque eu caí pra fora Também não é tão perfeita assim, velho Acabei de cair lá pro outro lado do mundo Mas a gente não vai precisar Muito de esforço Já que, cara Essa fruta aqui Acaba com qualquer boss E é isso, velho Mais um golpe E foi hit aqui, cara Essa, com certeza É uma das melhores frutas E comenta aí, galera Sua fruta favorita